Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e vamos colocar no altar de Deus todas as nossas necessidades e esperar pela Tua resposta e providência em nossas vidas. Se esta é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa família de oração. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a levar para mais pessoas a Palavra de Deus. Deixe os seus pedidos aqui nos comentários para orarmos por eles e profetize com fé para realizar as suas bênçãos. Senhor, abençoa esta semana que começa e me proteja em nome de Jesus. Entregue com fé os seus pedidos para Deus. Senhor, abençoa esta semana que começa e me proteja em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 18 de julho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, nesta nova semana que começa e queremos te entregar o controle total das nossas vidas. Clamamos pela Tua misericórdia e pelo Teu perdão e desejamos que nos abençoe com a Tua graça. Pedimos a Ti, meu Pai, que derrame sobre nós as Tuas bênçãos e nos livre de todo o mal. Abra todas as portas da nossa vida e libera os caminhos que estão fechados. Livra-nos de toda a obra do mal e das investidas de Satanás na nossa vida. Tira, meu Deus, os inimigos que tentam nos derrubar e elimina as armadilhas que colocam no nosso caminho. Abre os nossos olhos, meu Deus, e revela os lobos que se escondem em pele de cordeiro e nos livra de toda a maldade disfarçada de bondade. Arranca, Senhor, as amarras que nos impedem de andar para frente. Solta as correntes que nos prendem, corta os laços de morte. Tira setas inflamadas de inveja e destrói com toda a força do mal que se levantar contra nós, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, de coração aberto, a Ti pedir que escute a nossa oração e que nos traga a resposta que tanto precisamos. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, de coração aberto, a Ti pedir que escute a nossa oração e que nos traga a resposta que tanto precisamos. Toca, Senhor, nas nossas vidas e muda a nossa história. Transforma este deserto que estamos passando em um manancial das Tuas bênçãos. Levanta-nos, Pai querido, e restaura os nossos sonhos. Livra-nos deste vale de ossos secos e restitui tudo aquilo que o inimigo levou. Concede um emprego, Senhor, e assina esta carteira de trabalho. Aumenta a nossa renda e traga a fartura para a nossa vida profissional e financeira. Multiplica os nossos frutos, meu Pai. Prospera a nossa colheita. Abastece a nossa casa e enche de provisão o nosso lar. Restaura a nossa família, meu Deus. Recupera os casamentos destruídos. Enche de amor os nossos relacionamentos e traga a harmonia e a união. Abra as portas do céu, meu Pai, e derrama a Tua abundância sobre nós. Faça-nos mergulhar em Tua fonte de águas vivas e cristalinas. E nos fortalece com o Teu Espírito Santo. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mão algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. Salmos 71, versículos 1 e 2. Pai amado, em nome de Jesus, nós buscamos refúgio em Ti. Pois Tu és o nosso Deus. Não permita, Senhor, que sejamos confundidos e humilhados. Destrói, meu Pai, tudo aquilo que não pertence a Ti. E nos afasta dos assaltos, acidentes e balas perdidas. Elimina, meu Deus, com toda a obra de feitiçaria e de bruxaria. E acaba com toda a maldição da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei e retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti, para que atenda a todos os pedidos de oração que foram colocados aqui neste canal. E que abençoe esta pessoa que ora comigo. Entra com a tua providência, Senhor, e muda a sua história. Faz o teu milagre, meu Deus. Realiza os seus propósitos e traga a tua bênção sobre ela. Abençoa, Pai querido, esta nova semana que começa. Proteja a nossa vida, cuida da nossa família, guie os nossos passos e nos acompanha em todos os teus caminhos. Agradecemos a ti, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.